Fala pessoal do Voxel, sejam bem-vindos, eu estou de volta aqui ao Fast Travel, como vocês sabem, eu sou o Juan e a gente tá aqui depois de algumas semanas de muita correria com TGA, live 24 horas de Cyberpunk 2077 eu sei que vocês falaram bastante do jogo aí, tanto nas nossas análises, quanto nas nossas lives a galera tá tendo alguns problemas, vamos falar sobre isso hoje aqui também mas primeiramente deixem seu like, se inscrevam no canal e não se esqueçam, é claro, de também entrar e ouvir o nosso podcast Sidecast caso vocês prefiram do que assistir aqui o vídeo no YouTube, tá gente? Então, sem mais delongas, bora pra primeira notícia! Vamos começar falando, é claro, de Cyberpunk 2077 Bom, muita gente tem reclamado do Cyberpunk 2077, o que aconteceu com as versões de console PS4, Xbox One que tá rodando muito mal, a gente tem visto muita gente falando sobre isso mostrando inclusive algumas partes do jogo que estão praticamente injogáveis Bom, na sexta-feira, a CD Projekt Red lançou um patch, o patch 1.04, perdão 1.04 pra consertar o máximo de problemas possíveis porém, mesmo com esse patch, muita gente continuou reclamando, falou que tinha ainda muitos problemas olha só, o patch corrige vários bugs relacionados a missões do jogo muitas das quais não poderiam ser completadas ou cujo progresso era dificultado por esses problemas fora isso, houve uma correção na prévia de armas que o jogador construía e em alguns outros problemas visuais bom, eles também prometem que... outra coisa que consertou é o problema da tradução o jogo não estava vindo traduzido tanto nos PCs quanto no PS4, no Xbox, estava vindo com esse problema a localização agora basta você colocar na linguagem padrão pra que o jogo vá para as configurações padrão ou do seu console ou da sua Steam, tá? é... porém, muita gente no Xbox ainda está reclamando porque ainda não foi liberada a atualização pra Xbox, viu? é... ainda o... não está disponível ainda pelo menos até o término dessa matéria aqui não está disponível ainda além disso, vamos lá além disso, a CD publicou hoje um pouquinho mais cedo um pedido de desculpas pelos problemas aí do Cyberpunk 2077 nos consoles dizendo que teremos mais dois patches gigantescos um pra ser lançado em janeiro e o outro para ser lançado em fevereiro para resolver para que aí sim resolver todos os problemas que o jogo aí deu se... se lançar um patch pra janeiro, pra fevereiro seria melhor que o jogo fosse lançado então em março né? bom mas de qualquer forma tá aí a notícia pra vocês o Twitter está cheio de gente cobrando a CD Projekt Red está certo, tem que cobrar mesmo os jogos não estão baratos e se for pra lançar na geração atual ou geração passada que lançasse fechadinho, certinho né gente? bom bora pra próxima notícia aí fãs da Nintendo preparem-se porque amanhã dia 15 do 12 15 de dezembro teremos um Nintendo Indie World pois é tá aí a notícia a Nintendo of Europe publicou no Twitter essa notícia dizendo que teremos mais uma atração aí pra amanhã está marcado para as 18 horas CET que é Central European Time aqui no Brasil ficaria as 2 horas da tarde tá pessoal? importante segunda-feira 2 da tarde então segunda não desculpa terça-feira 2 da tarde então mais um Nintendo Indie World lembrando que como o próprio nome já diz não esperem notícias de Zelda Breath of the Wild 2 jogos grandes tá gente? é um evento para os jogos indies do Nintendo então aguardamos aí por mais novidades serão apenas 15 minutinhos tá? vai ser coisinha bem rápida com novos anúncios de jogos indies que vão chegar ao Nintendo Switch bora pra próxima notícia e na manhã dessa segunda-feira foi confirmada a compra da Codemasters pela EA Games ou Electronic Arts dependendo como você quiser falar pois é é uma surpresa porque quem estava vencendo as ofertas né? pela Codemasters até sexta-feira era a Take-Two Interactive então aí a EA entrou no rolê e falou ó vamos pagar mais tá aqui a grana vambora e agora foi confirmada a compra porém a compra só vai ser terminada completa tudo só vai ser pago lá no primeiro quarter de 2021 não tá tão longe assim daqui a pouquinho e o valor foi de 1 bilhão e 200 milhões de dólares não é pouca coisa não hein gente lembrando que a Codemasters ela tem um know-how muito grande em jogos de corrida e a EA está focando exatamente nisso eles querem se tornar os líderes em jogos de corrida da indústria de games então talvez aí nos próximos anos podemos ver alguns jogos grandes aí de corrida como o Fórmula 1 o Fórmula 1 é feito pela Codemasters como o Fórmula 1 da EA agora interessante o que vocês acham disso aí vocês acham que a EA vai dar uma melhorada na Codemasters vocês estão com medo aí por causa da fama da EA de fechar estúdios vamos conversar aí sobre essa nova compra da EA Games bora pra próxima notícia e olha só o Playstation 5 bateu o recorde de vendas em número de consoles lá nos Estados Unidos é o recorde anterior gente não era batido desde 2013 e esse recorde era de ninguém menos que o Playstation 4 né o Playstation 4 tinha um recorde e o Playstation 5 bateu esse recorde agora lembrando que isso é importante esse número não fala sobre número de consoles vendidos ao todo é só de lançamento por exemplo o número de consoles de Nintendo Switch vendidos em novembro é maior do que de Playstation 5 é maior do que de Playstation 4 enfim o console mais vendido hoje nos Estados Unidos é o Nintendo Switch já tem sido assim por uns dois anos mais ou menos assim é sempre o Nintendo Switch o mais vendido então estamos falando só de número de consoles vendidos no lançamento tá mas entretanto contudo todavia apesar da boa notícia aí pra galera da Sony que já sabia que ia bater esse recorde porque eles já tinham comemorado no Twitter já estavam falando que estava muito próximo e ia ser muito próximo de bater ou então iriam bater o Playstation 4 mas enfim apesar disso é a ausência do produto vem sendo um grande desafio pra Sony tá nem tudo é festa o que que acontece aqui no Brasil por exemplo muito muita gente boa parte dos varejistas na verdade não tem prazo pra chegar a próxima remessa de Playstation 5 lá no Reino Unido já falaram olha Reino Unido hein tipo país grande lugar grande primeiro mundo então lá já falaram que a próxima remessa vai chegar só no começo de 2021 então a galera que estava esperando ter o Playstation 5 aí no Natal vai ter que esperar um pouquinho mais tá então tá aí infelizmente vai frustrar muita gente aí pras festas de fim de ano porém o Playstation 5 apesar dessa festa do lançamento e de não ser o console mais vendido no mês de novembro ficou bem próximo tá foi o segundo console mais vendido nos Estados Unidos no mês de novembro então vamos ver aí novas marcas do Playstation 5 vão ser batidas mais pra frente tá gente então vamos aguardar aí pra ver como é que vai ser bora pra próxima notícia bom pessoal e não teríamos como não falar disso né foi assunto no final de semana no mundo de games aqui no Brasil foi um assunto meio complicado aí que aconteceu nesse último final de semana o que que aconteceu como vocês sabem a TV aberta ganhou um canal de games que é a Loading né a Loading tá aí com vários programas super legais de games animes cultura pop cultura oriental bem legal só que aconteceu uma coisa meio chata aí no último final de semana né que foi a redação inteira do Metagaming né que é um programa sobre e-sports pedindo demissão alegando diferenças editoriais inconciliáveis e censura por parte da editora tá importante dizer isso foi o que o pessoal que pediu demissão a galera lá da produção falou e é isso que estou reproduzindo aqui tá não sou eu que estou dizendo que teve diferenças editoriais e censura tá isso aí foi dito por eles inclusive no twitter de vários deles eles vão conversando vão falando sobre esse assunto abertamente alguns deles até publicaram notícia de bolo né notícia de bolo pra quem não sabe isso é uma referência ao tempo da ditadura militar que quando alguma matéria era censurada o jornal publicava uma notícia uma receita de bolo ali é um pouco pesado né essa comparação mas não estou aqui para julgar estou aqui só para passar informação para vocês tá vamos lá seguinte todos os 16 integrantes da redação saíram da equipe e muitos deles usaram as suas redes sociais para reclamar da situação o uso de imagens com receitas de culinária foi um dos temas mais recorrentes entre os antigos redatores com clara alusão ao período de ditadura militar aqui no Brasil como eu disse bom vamos lá até agora apenas dois episódios do metagaming foram exibidos ao público ambos relativamente inofensivos e sem maiores controvérsias em suas pautas além de pequenas provocações sobre a prática de golpes em streams já em seu primeiro episódio assim eles não estavam fazendo nada polêmico pelo menos não nos dois primeiros episódios foram episódios bem tranquilos sobre esportes e tudo mais porém teve o site na telinha apurou que a gota d'água ocorreu quando um integrante da redação teria feito uma matéria criticando uma desenvolvedora de jogos parceira do canal ou algum parceiro do canal não estava claro que era uma desenvolvedora de jogos ou algum patrocinador do canal recebendo então uma puxada de orelha da redação da direção da loading que não gostou do direcionamento e foco da pauta além de já estar incomodada com o foco em temas considerados polêmicos por eles como machismo no meio dos videogames então segundo o pessoal da loading e o que apurou o site na telinha o que aconteceu a galera da direção ali falou que estava muito polêmico que estavam querendo falar sobre polêmica enquanto o foco deles lá era entretenimento e pautas positivas bom olha só a ex-apresentadora do metagame e também ex-editor assistente Barbara Gutierrez disse o seguinte no twitter não conseguiria falar sobre os assuntos que são importantes para mim e sempre permearam minha carreira como temas necessários para a evolução do cenário de esportes eletrônicos bom isso aí foi um pronunciamento da Barbara Gutierrez ex-apresentadora e ex-editora do metagame bom gente aí um pouquinho depois a loading enviou ao voxel um pronunciamento oficial da empresa sobre o caso olha só vou ler para vocês devido ao desalinhamento entre o posicionamento da loading focado em entretenimento e o time de editorial do programa metagame decidimos reestruturar a atração importante frisar que o core da loading é um entretenimento e a agenda positiva dessa forma buscaremos entregar conteúdos que engrandeçam ainda mais o esports porém com a linha editorial focada no entretenimento agradecemos publicamente todo o time do metagame que dividiu conosco esses últimos meses inclusive a incrível estreia seguimos em caminhos diferentes mas com toda a certeza da competência e do sucesso de todos vocês obrigado por fazerem parte da nossa história bom então assim o que quer dizer a diretoria falou o que dá a entender essa essa posicionamento oficial que a editoria direção do metagame quer focar em esports em assuntos bons em assuntos pautas pra cima e não falar sobre problemas que acontecem no cenário então basicamente é isso que dá a entender essa linha de raciocínio de qualquer forma nossos sentimentos a todo o pessoal que foi desligado da loading nós conhecemos toda a galera o pessoal do voxel muitos de nós conhecemos muito bem todo esse pessoal que foi desligado que a loading continue o trabalho deles muito bem que venham continuando o seu trabalho deles muito bem na televisão porque é importante nós termos sim um canal TV aberta com mais acesso a todos para que todos possam acompanhar cenário de esportes possam acompanhar games cultura oriental então fica aí pra vocês toda a informação que a gente tem aqui o que que vocês acham comentem aqui embaixo no vídeo comentem também nas nossas redes sociais podem vir adicionem a gente nas redes sociais venham dar a sua opinião sobre o caso tá gente e pra encerrar o nosso fast travel eu venho aqui a vocês e peço encarecidamente encarecidamente que bonito para deixar o like aqui se inscrever no canal e também ouvir o podcast sidecast vocês também podem escutar aqui o fast travel pelo nosso sidecast é bem legal além dos nossos debates é claro gente então eu vou ficando por aqui por hoje adicionem aí nas redes sociais dá aquela força e até a sexta-feira com um novo fast travel falando sobre tudo que vai acontecer nessa semana no mundo de games até a próxima falou e aí e aí e aí